E aí pessoal, beleza? Eu sou o Maicon do Jogando Muito, trazendo mais um vídeo de Planet Zoo para você hoje aqui no canal, né? Fazia um tempo que eu não trazia vídeo de Planet Zoo, tava dando uma pausa, tava tentando descansar um pouco do jogo, porque realmente eu passei muito tempo fazendo aquelas construções gigantes. E vamos lá, vamos voltar com nossas gameplays de Planet Zoo. E voltando bem legal aqui, ó, vendo nossos leões se alimentando. Ó os filhotinhos, cara, tá cheio de filhotinhos de leão aqui, são muito bonitos, né? Ó lá, ó, lá vem o palhacinho. Tem uns 4, 5 aqui, é muito filhote, é muito filhote de leão pra todo lado. Aí, comeram a abóbora, se alimentarem e agora vão brincar. Ó, vamos ver aqui, vamos comer mais, ó, tem mais uma, mais comida aqui pra eles, hein? E aí, me diz aí nos comentários, você tava com saudade da série? Vai querer mais vídeos de Planet Zoo? Vamos continuar com essa série? Eu realmente amo esse jogo, amo de coração, bem como o Planet Coaster. Mas, quero saber a opinião de vocês, e aí? Vamos continuar com a série de Planet Zoo? Ou não? Porque é um jogo muito gostoso, né? Olha só ele brincando com a zebrinha aqui. Muito legal, né? E tem as onças aqui do lado, que sempre tão escondidas, é bem difícil de achar elas. Ó, mas já já vai... Ah, tá aqui, ó, na comida, ó. Ó, opa, aí... Olha só que bonitona a nossa onça, ela tá farejando aqui a peça de carne. E aí, já vai pular aqui. Tem duas, tem duas onças. Só que a outra tá meio escondida aí, deve tá ali por cima, em algum lugar. Ah, tem um grupo de famílias aqui. Tô tentando ver as onças. Eu tenho que dar uma mexida nesse habitat aqui das onças, porque ele ficou meio grande demais, né? E as onças só dá pra deixar duas, não dá pra deixar mais de duas onças, mais do que um casal, né? Então eu tô pensando em dar uma mexida aqui, dar uma modificada nesse habitat aqui. Ou trazer as onças pra um lugar menor e abrir aqui e colocar mais leões, porque os leões dá pra deixar um pouco mais juntos. Tá vendo? Ó, o tanto de leão que dá pra ficar, ó. É muito bonito, cara, ver tanto assim, ó. Né? E eles brincam mesmo, ó, os cilhotinhos se divertem demais com as caixas. São os gatinhos, né, cara? É um gato grande, na verdade. Beleza. Mas eu vou dar um pause aqui, porque é o seguinte, hoje, nessa gameplay, eu quero... É... Em vez de ficar fazendo construção e tal, né, como eu fiz essa daqui, pra quem não viu aí, pra quem é novo no canal, olha o tamanho disso aqui. Foi construído peça por peça. Tá vendo? Cada parte de tijolo dessa aqui, de pedra, foi colocado na mão, cara. Então realmente é o tipo de jogo que dá muito trabalho, né, pra ficar fazendo essas construções. E olha só o tamanho da praça de alimentação que eu construí, tudo na mão aqui, ó. Né? É muito legal. Deixa eu no play pra ele ver eles se mexendo, que é bem legal, né? Ó. Então agora, o que que eu quero fazer? Essa gameplay... Eu quero dar uma passada por todos os habitats, né? Se der tempo, passar pelas lojinhas e ver o que que tá configurado certo, o que que tá configurado errado. E ó, eles andam mesmo pelo meu shopping, hein? Tem loja de comida, tem loja de roupa. É uma praça de alimentação com algumas lojas também, pra eles gastarem. Loja de roupa que eu digo é o Hats Fantastic, né? Que é a loja de chapéu, ó. É bonito, né? Cara, esse jogo é incrível. Eu sou apaixonado por ele, né? Vocês sabem muito bem disso. Vamos ali no... Na entrada, pra ver como é que tá. Nossa, tá muito movimentado isso daqui, hein? Eu preciso da... Nossa, eu tenho que dar uma limpada nessa água. Tá imunda. E o filhotinho de Anta... Tá tomando banho na água suja, né? Coitadinho. Eu vou dar uma arrumada nessa água aqui. Tá muito suja mesmo. Já vou arrumar agora, porque senão a gente esquece, tá? Ó, como que a gente vê? A gente clica aqui e daí vem aqui na água, ó. E ó, a água suja. Tá muito suja essa água aí, né? Então, pra arrumar isso daí, eu posso colocar o filtro de água aqui perto, mas agora vai demorar um pouco pra filtrar tudo isso aí de água, né? Então, eu vou tirar essa água daqui e vou... Ah, não! A onça... A onça... A capivara ficou aí dentro e daí agora eu não consigo pôr. Pera aí, deixa ela sair. Ah, caramba! Sai daí! Transferir pra cá, vai. Aí, o cara precisa vir pegar ela e pegar de novo. Aí, beleza. Tadinha. Aí, beleza. Já voltou. Muito bem. Não foi um sofrimento tão grande, né? Ué, por que tá obstruído aqui agora? Ué, que estranho, cara. O que que aconteceu? Pera aí, tem alguma coisa aqui que não tá deixando eu colocar água. Muito estranho. O jogo teve um update, acabei de atualizar o jogo. Eu tô com medo disso daí ter mexido, sabe, um pouco. Eu realmente fico com muito medo quando eles fazem update, porque sempre arrumam uma coisa e estragam outra. Mas beleza, né? Ó, obstruído. Por que isso? Ó. Não consigo colocar água rasa mais. Eu não devia ter mexido. Eu vou ter que recarregar o save. Ah, que coisa, hein? Vamos tentar diminuir um pouco. Vai. Agora fazer um... Eu não queria fazer um lago fundo assim, ó. Não. Tá, dei uns Ctrl Z aqui e voltou. Só que agora, ó, eu não consigo pôr seu tiro, tá vendo? Então tem que deixar no Ctrl Z mesmo. E vou fazer isso mesmo. Vou colocar... Vou colocar o que eu não queria, né? Colocar um filtro de água aqui por perto. Porque isso daí... Tá me deixando doido. Ó, porque não tem nem... Nenhum filtro de água aqui mesmo. Tá certo, ó. Eu tinha esquecido, né? Vacilo da minha parte mesmo. Né? Na verdade tem esse daqui, né? Ah, só que ele tá sem energia, cara. É por isso que não tá funcionando. É, menino, viu? Tá bom, gente. Acontece, né? Acontece. Então, é isso que eu tava tentando dizer pra vocês. Eu passei muito, muito tempo, tá? Só construindo. E esqueci de cuidar do zoológico. Agora vai filtrar a água ali rapidinho. Vamos ver se agora tá de boa. Tratamento da água. Beleza. Ah, isso daqui, ó. É porque como não tem decoração em volta da coisa, do filtro de água. Olha que legal. A animação aqui da água subindo. Eu não tinha reparado nisso aqui. Que legal, cara. Muito bonito mesmo, hein? Tá bonito o gráfico. Tá muito bonito mesmo. Então, como eu tava passando muito tempo só construindo as coisas e tal, né? Eu acabei esquecendo de cuidar dessas partes aí do gerenciamento do zoológico. Ó, então, isso daqui, como eu tava dizendo, é a parte de... Como não tem decoração em volta dela, dessas áreas, dessas estruturas, né? De funcionamento do parque, como a coisa de energia, coisa de água, as salas dos funcionários. Aqui diz que ele dá um impacto negativo nos visitantes. E dá mesmo. Olha, limpa rápido. Nossa, limpou muito rápido. Que bom. Eu achei que ia demorar muito. Por isso que eu tava querendo fazer na mão ali a gambiarra, entendeu? Eu sempre tentando fazer gambiarra em todo jogo, né? Olha, limpa na hora, cara. É incrível. Muito bem. Ué? Tinha dois ali. Ah, tadinho. Então, temos três antas aqui. E o filhote é muito bonito, né? Como que elas tão conseguindo ficar as três juntas, sem brigar? Porque eu lembro que só dava pra deixar um casal. Bom, vamos ver. Vamos deixar aí, vamos ver. Ó, tá com fome essa coitada aí. Elas tão com fome. É, eu vou ter que fazer o seguinte... Aí, tá chegando aqui o tratador. Já vai dar o tratamento pra elas e vai... Ficar 100%, ó. Quer ver? Ó, a limpeza do habitat pode causar doenças. Já vamos ali ver. Já vamos ali ver qual que é o habitat. Vem, coloca comida aí. Ó lá, aí ela vem que vem correndo. É, mas assim que você come, você só empurra. Tem que destruir isso daí. Ferimento, coitado. Peraí, 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 peraí. Peraí, dá um pause. Tem que chamar o veterinário zelador para levar esse animal. Peraí. Não é pra levar pra quarentena. Não. Tadinha, ela tá ferida. Então a gente tem que clicar, eu acho que, aqui no habitat. E daí a gente vem aqui, ó. Chamar o veterinário. Aí, vai, play. Ah, que legal. Ela chutou a caixa bem forte. Aqui, eu acho que esse aqui é veterinário. Aí, pegou. Ah, mas era pra pegar isso, não era pra pegar isso aqui? Ah, não, era aquela lá que tava ferida, né? Tá. Tá bem, então ela tá com um pouco de fome. É, eu tô precisando é colocar mais comida aqui, mas esses tratadores não tão dando... Não tão dando conta, não, cara. Aí, cara. É pra você pôr comida, não pra ficar arrancando, né? Os cocôzinhos delas. Ah, aqui, ó. Ela conseguiu agora. Ela conseguiu tirar a comida dali de dentro. Agora ela vai comer e vai ficar muito bom. Ó lá, ó. Nutrição. Limpeza da última bebida. Ah, tá. Tudo bem. Por isso. A água tava suja, né? Agora vai ficar... Vai ficar de boa. Só deixa eu ver outra coisa aqui. Abrigo sólido. Tá precisando de mais abrigo? Nossa. Vai ser bastante aqui. Vamos tentar fazer mais um abrigo aqui rapidão pra ela? É isso que eu disse. Agora, esse vídeo aqui, tá? A gente vai focar em arrumar isso aqui, tá? Vamos mover isso aqui. Deixa eu ver. Eu vou colocar ele pra cá. Colocar ele aqui no fundo, né? Pra gente ajeitar o zoológico, né? Porque a gente passou muito tempo Tô tentando fazer coisa bonita. E... O que realmente é o jogo, a gente não fez. Que é gerenciar o zoológico, né? Aí. Muito bem. Agora falta isso aqui. Eu sei que tem muita gente aí nova no canal. Muita gente também que não conhece o jogo. Então, vamos fazer o seguinte. Dá uma chance. Assiste esses gameplays de Planet Zoo pra você ver como é legal, tá? Como é legal mesmo. Vocês assistirem isso aqui porque vocês vão ver como o jogo é bom, gente. É muito bom, tá? Deem uma chance ao jogo. Vamos lá. É no habitat, né? A gente vem aqui, ó. Camas e abrigos. E daí a gente pega o grande desse aqui. Que eu acho que é... Nossa, mas ele tá muito grande. Não. Mas tem uns menores, cara. Assim, isso. Menores não, né? Mais estreitos. Tentar deixar ele meio alinhado ali com o outro. E deixar no prumo, né? Tá vendo? Eu tava fora de prumo. Agora eu acho que tá mais ou menos. É, tá ok. Beleza. Agora a gente vem aqui, aperta a X. Isso. E vai pra baixo. Porque eu não gosto quando as madeiras ficam muito altas. Eu gosto que elas ficam meio assim, sabe? Aí, ó. Que maravilha, tá? Daí agora a gente coloca... Umas forrações. Tá. Tá. E ótimo. Beleza. Não precisa nem da portinha. Eu vou deixar assim mesmo. Vai. Vamos ver se melhorou. Eu não vou fazer dessa alta aqui, tá vendo? Deixar da baixa ali. Porque fica uma variante, né? Fica variando aí no... O tipo da... 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 Do abrigo. Vamos clicar nela agora e vamos ver se ela tá mais feliz. Ali! Olha que ótimo. 97%. Eu não consegui ainda 100%. Precisa de um pouco mais de abrigo. É porque elas estão em várias aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu diminuir um pouco isso aqui. Aí, ó. É que tem bastante anta aqui. E o pessoal dá risada, né? Porque eu chamo ela de capivara às vezes. Nossa, ela... Tadinha. Eu sinto muito informar, gente. Mas ela tá chegando na idade... Sabe? Idosa. É uma idosa. É uma senhora, né? Eu vou, inclusive, aplicar um contraceptivo nela, tá? Pra ela não... Não ter mais filhote. E aqui é uma fêmea... Não, é outro... É um outro machinho, cara. Nossa. Não, então pera. Então eu não vou aplicar o contraceptivo nela, não. Deixa assim. Isso. Beleza. E vou... Vou deixar assim por enquanto. Porque eu preciso de mais uma fêmea de anta. E eu tô esperando que nasça deles, sabe? Em vez de eu precisar comprar... Eu espero que nasça deles, né? Direto. Pra gente ter uma família aí, né? Cadê a idade daquele lá? Aqui, ó. Ó. Ele já é um senhor. É uma senhora, né? Pariu. É uma senhorinha. Tadinha. Que dó, gente. Ela tá chegando na idade dela. De se ir embora. Eu não vou soltar ela na natureza justamente porque ela é bem nova, né? Então não compensa a gente soltar ela. É que assim, ó. Aqui no jogo, a ideia do zoológico não é só você manter os bichos presos pro resto da vida. Aqui, a ideia do jogo é bem legal. Porque é de você ajudar a preservar as espécies que estão em extinção. É você ajudar eles se reproduzirem em cativeiro. Que é muito mais fácil deles se reproduzirem, né? No cativeiro do que na natureza. E aí quando eles se reproduzem, que nem tem esse filhotão bonito aqui, ó. Coisa mais lindia. Que bonitinho, né? Quando você tem um filhotão assim, aí você espera ele ficar na idade adulta, né? Um jovem adulto. Ele bugou aqui no coisa, né? Espera ele ficar um jovenzinho adulto. E daí você libera ele pra natureza, entende? Aí você mantém um casal um pouco mais idoso, assim, no zoológico. Porque eles já não conseguem mais sobreviver na natureza, entende? Aí você solta só o jovem, assim, que ele ainda vai se adaptar. É bem legal. E daí você ajuda a preservar as espécies, né? Tratamento de água requer visita do mecânico, né? Então vamos lá. Vou clicar aqui, vou chamar o mecânico. Ah, ele tá a caminho já. Ah, ele tá extremamente exausto pelo jeito, hein? É jogo, tá bugado, né? Pare, pare, cara. Aí. Ah não, não tá exausto não. Ele ainda tá de boa, mas ele já tá começando a querer reclamar de exaustão. Tá certo. Beleza, eu acho que aqui o habitat das antas está bem. Tá ótimo, né? Agora a gente vai fazer o seguinte... Nossa, essa entrada aqui eu vou ter que dar um jeito, hein? Eu vou ter que tentar colocar mais um habitat aqui pra trás, tá? E outro aqui. Justamente pra esse povo sair dessa rua aqui do meio, tá? Porque... Eles estão se aglomerando muito aqui e eles estão levando muito tempo pra chegar lá nos outros... Nos outros habitats. Agora é o seguinte, vamos ver os pavão. Ó, essa tá com... Esse macho, na verdade, tá com contraceptivo, né? Porque as pessoas às vezes aplicam o contraceptivo na fêmea. Só que é melhor aplicar no macho, né? Porque se você aplica no macho, ele não fertiliza mais nenhuma fêmea, né? Esse aqui ainda tá... Ó. Beleza, mas tá cheia de pavão aqui, hein? Vamos dar uma olhada se tem algo ruim aqui. Porque como tem muito pavão... Às vezes eles podem estar reclamando aí de... De tamanho, né? De falta de abrigo. Não? Tá muito bem, tá? Olha! Pra ele tá muito bom. Olha, é pelo 750. Ele não é um pavão tão bom, não. Tão bom de saúde, né? Digamos assim, de... De tamanho e tal. Mas tá bom, né? Os primeiros pavões nossos. Com o tempo, a genética deles vai melhorando. Porque a gente vai reproduzindo eles aqui. E vai ficando bom, né? Tem bastante machos, né? E é legal que eles não brigam, cara. Cabe muito pavão aqui. Cabe muito pavão. Ele é pequenininho, ó. 33. De tamanho só. Ó, o cara arrumando a cerca aqui. Que legal. Eles mexem até na cerca pra gerenciar. Ó, a pavão aqui, ó. Será que ela tá chocando? A ádia? Não sei. Chocando. Né? E a comida deles tá bom, ó. Tá vendo? A nutrição tá 100%. Vamos ver depois. Voltar aqui nas antas e ver se ficou boa a nutrição delas, né? Nossa, tem um habitat que eu sempre esqueço de ver. Nossa, que legal. Já tem o filhotinho de javali, cara. Olha que bonitinho. Ah, é fofo demais, mano. Apesar que o javali é um bicho meio feio, né? Mas é, o corpo do filhote é bonito, né? Todo animal é bonito. Eu sou apaixonado por animal. Vocês sabem disso. Ó, vai pro túnel. Passou. Mas é um pai assim, cara. Ó, brincando, cara. Ó, vi que... Ah, foi lá falar com o pai ou com a mãe dele. Vamos ver aqui quem que é. É a mãe, ó lá. Foi ver a mãe dele. Então, vamos ver aqui, ó. Como que tá. Ó, tá 100% pra ela. Eu sempre pego os adultos pra ver porque eles são mais sensíveis, assim, vamos dizer, às dificuldades que esteja acontecendo no habitat, tá? Ah, tá legal, cara. Ele fica seguindo a mãe dele, ó. Desceu lá de novo. Tá indo atrás. E cadê o pai agora? É meio grande esse habitat aqui. É que eu fiz ele grande porque o javali dá pra colocar um montão junto. Aqui, ó. Vamos ver se é o pai esse. Esse é o pai, ó. Já dá pra ver, né? Só pelo tamanho dele ele é bem maior. Ó. Tá tudo bem aqui. Nossa, muito bom. A comida tá 100%. Tudo 100% aqui. Essa área aqui do parque, do zoológico, né? Tem mania de chamar de parque, mas é zoológico. Essa área do zoológico tá realmente muito, muito boa. E vamos ver se esses javalis aí vão se reproduzir um pouquinho mais. Eles são um pouquinho mais lentos a reprodução deles, mas... Opa, proquearam endogamicamente. Eu acho que isso significa que eles estão acasalando entre as próprias famílias. Entre a própria família. Ó, que bonito. Eu não sei até que ponto isso afeta na genética deles, mas eu tenho quase certeza que afeta sim. Ó, que bonito eles... Eles acasalando. Ó, e todo mundo olhando, né? A dança do acasalamento do pavão. Mas afeta sim. Eu tenho quase certeza que eles se reproduzirem entre eles causa doenças, tá? O habitat da anta tem bastante cocô. O cara não veio limpar ainda. Opa, peraí. Clica aqui de novo. Animais. Tem algum problema aqui? Ah, ele tá com ferimento, mas eu já chamei a veterinária pra ele. Deixa eu... Peraí, 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 peraí. Peraí, deixa eu pausar. Deixa eu vir aqui e fica mais fácil. Minha nossa... É muita coisa acontecendo. Já tá muito grande o meu zoológico e eu não tô cuidando direito. Agora eu vou fazer umas gameplays cuidando, tá, gente? Espero que vocês entendam, por favor. Que eu não vou poder ficar fazendo construção o tempo todo, tá? Vamos levar ele pra quarentena? Porque ele tá ferido, tá? E daí a... Coitado, ele deve ter brigado com a outra. Só pode. Só pode ser isso. Vamos chamar o veterinário. Eu já chamei. O veterinário vai vir pegar ele aqui e levar pra quarentena. Tá? Então, como eu ia dizendo pro pessoal aí que já tá mais tempo vendo o canal, eu não posso ficar só fazendo construção, que nem aqui e tal, sabe? Fazendo time-lapse. O tempo todo, tá, gente? Em todas as gameplays. Eu preciso gerenciar o meu zoológico. Não é só colocar os bichos ali e deixar que eles morram e fiquem... Né? Deixar que eles fiquem à mercê da própria sorte, né? Nossa. Ó o zoológico. O zoológico. O... O hipopótamo embaixo da água. Peraí, onde eu tô? Aí. Ó, ó. Que legal, né? Muito legal. Ah, e eles tão ficando só aqui na escada. Tá vendo que eles não vão muito lá pro fundo? Porque não tem coisa pra eles fazerem ali, né? Vai dar play aí. Ó, tá paradão lá, ó. Só mexe a cabeça. Tem vários hipopótamos aí, hein? Logo, logo vai ter mais filhotes, hein? Que tem bastante, tem bastante. Deixa eu dar uma olhada. Eu sei que os hipopótamos estão com fome. E já vou chamar o meu tratador que tá vindo aqui numa força de vontade. Mas, coitados, gente. Eles tão cansados. Eu preciso colocar... Olha a distância que é a cabana do tratador mais perto. É aqui, ó. Eu preciso colocar uma cabana de tratador aqui, ó. Não vai ter jeito. Tá? Eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Eu acho que eu vou colocar uma aqui. E vou colocar agora, então, tá? Porque realmente é muito longe, né? Pra eles virem até aqui. E virem trabalhar aqui, né? Vou aproveitar que aqui não vai ter nada. E vou fazer uma área de... De veterinária. E de tratamento, né? De... Uma área dos tratadores, né? Instalação dos funcionários. Pegar uma cabana grande. Deixa eu ver. Será que precisa ser a grande? Não. Aqui pode ser a pequena, tá? Porque só vai ter... Por enquanto não tem nada pra cá, né? Então vamos colocar a pequena mesmo. Eu acho que vai ser o suficiente aqui pra isso. Aí é o seguinte. Vamos girar ela aqui. Opa. E vou colocar ela um pouco aqui mais pra trás, tá? Pra ficar um pouco mais escondido mesmo. Ah, posso fazer o seguinte, né? Posso deixar ela mais ligada aqui, ó. Aqui assim. Beleza? E agora, deixa eu ver. A gente precisa colocar também... Uma área de veterinária aqui. Seria bem importante, tá? Quarentena. Será que eu coloco uma quarentena aqui? Não, eu acho que é... Bom, vou colocar um poço veterinário, tá? Nossa, só tem grande, né? Tira. Aí. Aí, tem um poço veterinário aqui. Centro de pesquisa. Centro de pesquisa. Olha, eu acho que eu vou colocar uma oficina. Ué. Uma oficina pequena aqui, ó. Vou colocar ela aqui por enquanto. Depois, tá? Depois, o que que eu vou fazer? Eu já falei pra vocês isso, mas vou repetir. Depois eu vou pegar e vou decorar isso daqui. Com... Vai ser com área de templo mesmo, assim, né? De templo asteca e tal. Com essas pedras. E vou decorar aqui e vou fazer uma área bem legal. E daí aqui eu vou colocar umas lojinhas. Pra esse povo... Vir gastar dinheiro aqui, né? E tal. Instalação sem energia. Vamos ver. Ah, tá. Beleza. Já vou colocar então também. Boa. Ainda bem que o jogo avisa, né? Só podia avisar um pouquinho mais rápido. A turbina eólica, ela é... É boa. Mas ela produz bem menos que o transformador. E é muito mais caro, né? Só que é bom que ela causa bem menos impacto nas pessoas que estão aqui. Vou colocar ela aqui, ó. Pera aí. Eu só tenho que achar um local... Que eu consiga um fácil acesso... Do mecânico vir aqui e cuidar, né? Por enquanto, então... Deixa eu ver. Eu vou mover pro lado. Pode deixar rolando o jogo mesmo, não tem problema. Vou ver ela um pouquinho pro lado. Aqui, você também. Pelo menos, não afeta os bichos, né? Imagina se essas construções aqui afetassem os animais, né? Aí a gente não ia conseguir jogar, porque ia ficar aqui perto, né? A gente sempre precisa colocar perto os habitats. Eles iam reclamar bastante. Ó. Vamos colocar isso aqui. Ah, e eu quero ver se tem água aqui, porque... Olha só, tá vendo? A água. Por que que a água... Eu tava reclamando por que que a água tava escura? Por causa disso. Porque não tinha coisa de água. Simples. Nossa, mas aqui tá muito longe. Eu vou precisar colocar um... Deixa eu ver como que eu vou fazer agora. Ih. Deu ruim, gente. Eu vou ter que colocar um pra cá. É. Deu ruim. Eu vou ter que estudar isso aqui, hein? Vou ter que estudar onde que eu vou colocar esse gerador. Tem que ser aqui em cima, assim, de alguma forma. Ó, tipo aqui. É. Vai ter que ser aqui, ó. Vamos ver aqui. Pera aí. Ó, eu não consigo ligar. É, por quê? Por que eu não consigo? Porque tem a cerca, será? Estranho. Ó, tá preta a água. É isso, cara. E eu... E eu... Perguntando. Ah, por que que eu não consigo? Por que que a água tá tão escura? Por que que a água tá tão escura? Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou salvar aqui rapidinho. E vou fazer uma coisa bem legal. Salvar. É sempre bom ter bastante saves, né? E também vamos fazer o seguinte. Deixa aí nos comentários pra mim. Se você tá gostando desse tipo da gameplay do Planet Zoo. Né? Porque é bem importante saber se você tá gostando, né? Esse jeito que eu tô fazendo hoje. E diz aí qual que é o jeito que você prefere. Porque tem gente que prefere só construindo. Tem gente que prefere só fazendo habitat. Tem gente que prefere só fazendo decoração. Tem gente que prefere o que eu tô fazendo aqui. Que é gerenciamento. Que é o que eu gosto de fazer realmente. Que é gerenciar. Tá? Eu gosto de construir. Mas o que eu gosto mesmo é gerenciar, cara. Tá? Eu tenho o meu lado criativo. Mas eu gosto mais do meu lado, digamos assim, gerente da coisa. Sabe? Meu lado... Não sei explicar direito como é que se falaria isso. Mas é meu lado de gerente. Vamos tentar ligar. Ah, não. Aqui é o seguinte. Pera aí. Aqui tem que ser caminho do funcionário, né? Porque senão eles vão... Não, e pode ser menor, né? Tá muito largo isso. Pode ser quatro. Não precisa ter cerca em volta. Aqui, ó. Guarda corpo de caminho no chão. Pode tirar. E aqui é o seguinte. Eu vou colocar a entrada direto daqui, ó. Fica bem mais rápido pro funcionário chegar. Colocar o ajuste de ângulo. Aí. Aí, beleza. Esse aqui eu tinha... Ah! Não, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, então. Aí, perfeito. Não! Vai aqui, então. Aí, maravilha. Assim ficou excelente. Agora o funcionário vai poder chegar aqui. Aí. Só deixa eu ver uma coisa, né? Só deixa eu ver se tem energia elétrica aqui. Ah! Nossa! No limite. Nunca mais eu acerto isso. Assim de primeira, né? E agora eu vou fazer o seguinte. Pegar o terreno. Cadê? Nivelar o alicerce. Agora eu vou fazer uma entradinha pra cá, ó. Nossa, que droga. Tá fazendo meio torto aqui o negócio. Mas aí eu uso a ferramenta de suavização. E vai ficar bom. É, deixa eu pegar aqui. Eu vou colocar bem aqui. Assim. Aí, bem mais pro meio possível. Deixa eu ver uma coisa. Ah! Vai escapar, vai escapar. Pera aí. Deixa eu pausar. Tem que cuidar também pra não... Aí, deixa eu fazer tipo um túnel aqui. Verdade. Eu posso fazer um túnel e passar pro lado de lá depois. Hum... Nice, nice, nice. Ideia legal. Eu adoro túnel. Não sei por quê. Só adoro. Beleza. Depois eu faço... Ele passar pra lá. Eu faço tipo uma caverna aqui. Ah, que bacana. Eu adoro essas coisas meio loucas. Não sei se você já percebeu. Você que segue a série aí há mais um tempão. Eu adoro fazer coisa louca. Não só no Planet Zoom. Em qualquer jogo que eu estiver jogando. Eu gosto de fazer essas coisas meio loucas. Deixa eu ver uma coisa aqui. Agora eu acho que vai ficar bom, hein? Coloca aqui, ó. Ah, agora sim. É, ali no meio assim então vai ficar meio sujo. Né? Mas... Tá bom. Beleza. Eu acho que vai dar conta de filtrar essa água aí. Agora vamos fazer o caminho primeiro antes de fazer o negócio. Ah! Terreno interseccional. Como assim? O que é isso? Ah, eu acho que é porque tá... Tá bugado o terreno aqui. Pera aí. Aí. Vamos ver agora se vai. Ah, agora tá bonito. Agora tira isso. Eu não vou fazer retinho e tal. Porque eu acho que fica estranho. Eu gosto do negócio mais... Ah, digamos assim. Mais natural, sabe? Você já foi em algum zoológico na tua vida. Que seja tudo perfeito, cara. Os caminhos? Não. Ele é meio... É... Bagunçado mesmo. Tá meio diferente, né? Tem uma coisa agora. Vamos ver como que tá a água. Ah, olha. Tá vendo aqui? Aqui no meio não tá pegando a água. O tratamento, né? Mas... Eu acho que... Melhor que nada, né? Melhor que nada. Depois... Eu tento, sei lá... Mexer aqui na cerca. Fazer alguma coisa aqui de um jeito que não... Não interfira, né? Porque se eu mexer na cerca, ele recolhe os animais. Inclusive, eu vou ter que arrumar isso aqui. Deixa eu ver se consigo. Aí, ó. Ai, a árvore sai da frente. E o mecânico não tá vindo arrumar a cerca, não, cara. Aí, ó. Tá demorando muito. Ah, ela chegou aqui, ó, moça. Quem que é ela? Ah, Viola. Viola é o nome dela. Viola. Ó, Viola. Era pra você arrumar a cerca, Viola. Ah, ela tá arrumando. Ó, desculpa, viu? Desculpa. Desculpa. É que eu não vi que você já tava aqui, tá? Me perdoe. Tá com energia? Tá com energia, ó. Aqui dá pra ver melhor a cor, ó. Tá vendo? Água suja, água média e água limpa. Né? Que legal, cara. Eu não tinha reparado nisso aqui antes. Muito bacana. Agora vamos ver se vai ficar clarinha, clarinha a água dos hipopótamos. Porque realmente tava... Eles iam acabar a ficar doente, ó. Ih, peraí. A qualidade da última refeição foi moderada. A da bebida eu sei. Beleza. A bebida eu acabei de resolver agora, né? Que é o lago. Eles bebem água do lago. Mas agora a da alimentação... Porque eu posso melhorar aqui a qualidade da comida. Sabe? Eu posso clicar ali e melhorar. Mas que eu saiba, eu já tinha feito isso. Vamos dar uma olhada. Opa. Calma, 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 calma. Clico aqui. Vem animais. Ó. Qualidade... A refeição de nota 3. É a mais cara. É a melhor refeição possível. Então o que que pode ser é o seguinte. Que esteja faltando... É... Mais coisa de comida, né? Por que que... Eu não entendi. Por que que... Ó. Essa aqui foi 100%. É. Eu acho que precisa de mais... De mais uma coisa de comida, né? Vamos vir aqui no habitat. Vamos vir aqui, ó. Água e comida. Eu vou fazer um filtro, tá? Filtrar por espécie. E procurar o hipopótamo aqui. O hipo. Aqui. Ah, tem o... Água de... Não, eu não preciso de coxo, né? Vou colocar um coxo de comida grande mesmo. E vou colocar pra cá, assim, ó. Aí, vamos ver se o cara vem... Vem dar comida, né? Ó. Porque realmente tá ali... Que a qualidade foi insuficiente. Adequação para... Hipopótamo. Tá aí. Muito bem. Ó. E eles tão dormindo aqui. Olha que legal. Eles pensam num bicho que dorme. Nossa. Eu não tinha reparado que tava o chão bugado. Só que se eu mexer nesse chão... Se eu mexer nesse chão agora... Vai dar ruim. Tenho certeza. Ele vai bugar aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Ué. Ah, não. Tá. Beleza. 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 Eu entendi. Entendi. Agora vamos fazer o seguinte, então. Vamos tentar arrumar. Mas eu vou salvar antes. Porque eu tenho certeza que pode dar um bug. E bugar lá embaixo. E eu não quero que bugue lá embaixo. Então vamos aqui no terreno. Ai. Tem que ser suave aqui. No clicação. Aí, ó. Porque é o seguinte. Tem a escada que passa aqui. Eu não quero que apareça isso lá na escada. Entende? Ó. Tá vendo? Ó. Se eu mexo, aparece. Olha lá, viu? Falei pra você? Deixa eu... Opa. Deixa eu mudar a câmera aqui. Aí. Muito bem. Agora eu consigo... Arrumar isso. Deixa eu tirar aqui. Vou diminuir o tamanho. Vou diminuir a intensidade. Só pra... Vai. Isso. Isso. Vai. Mais um pouquinho. Aí. Beleza. Acho que assim tá suficiente. Tira a câmera. Aí. Ah. Ficou massa. Aí. Agora sim. Dá uma disfarçada boa, né? Eles tão dormindo aí. Agora eu gostei. Ficou? Ficou joia. Pode dar play. Né? Ó. Não bugou o telhado. Opa. Arruma a câmera. Aí. E não bugou aqui também. Não bugou a escada e não bugou o telhado aqui. Ótimo. Ó. Tá mais limpa a água, hein? Ó. Já tá ficando mais limpa a água, cara. Que é rápido, hein? Isso que não tá... Não tô jogando no rápido. Tô jogando devagar. Fazendo efeito negativo nos visitantes. Olha, ele incomoda até em cima. Eu não sabia. Eu achei que ele só pegava embaixo. É. Então eu vou ter que decorar aqui, tá? Vou colocar alguma coisa aqui em volta, tá? É. Inclusive eu preciso mesmo, né? Porque tá bem feia essa parte. Preciso dar uma ajeitada aqui pra impactar menos. Aqui nos visitantes. Porque é o único local que eu consigo colocar que filtre a água. Mais perto. Isso que nem tá tão perto assim do túnel aqui, né? Ó. Esse túnel é gigante. Pra quem não viu, deixa eu mostrar rapidinho. Olha só. Quando bate sol, não dá pra ver direito aqui, ó. Ah, mas agora que a água tá limpa, tá dando. Pra ver os hipopótamos aqui, ó. Tá vendo? Dá pra ver um pouquinho melhor. Quando tiver 100% limpo, vai ficar transparente aqui. Né? Apesar do sol. Né? O sol, ele dá um reflexo e tal. Mas é que nem aqui do outro lado não tem, ó. Tá vendo? Tá vendo? Porque é contra o sol, né? Tá. Ai. Cadê, ó? Temos os outros bichos aqui, ó. Tem os jacaré. Tem as tartarugas. Cadê minhas tartarugas? Estão aqui. Nossa, faz muito tempo que eu não venho ver minhas tartas. Minhas tartas. Olha aqui as tartas baitas. As baitas tartarugas. São muito bonitas, né? Olha só o tamanho. Ela tá esperando a comida dela aqui, ó. Ela tá que tá esperando a comida. Mas é isso aí, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like. Se você gostou e não tá inscrito, te convido a se inscrever aqui no Jogando Muito. Que vai ser um prazer ter você todos os dias aqui comigo, beleza? Valeu. Aquele abraço. Logo, logo tem mais. E tchau, tchau. Tchau, tchau.